Juninho Tyson, piloto do campeonato brasileiro 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 O Carioca 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 A posição de chegar, ele já voltou, já me atirou, e agora vai com tudo ou nada, Jô. Muito bacana, bacana de Goiás, vai abrir tudo, tá chegando, Jô. Obrigado, galera, de Maratais, Júlio, com a gente informações da direção de prova. Até o momento temos oito minutos, Jô. Temos disputas na pista, os pilotos que vêm andando forte com cilindrada liberada. Parça Vinícius e parça Jânio Tarso. Todos que disputam não só o Campeonato Brasileiro, como o Campeonato Catecheta também. Aí o gel, faz igual a Paris. Os mineiros, cadê a galera que tá vibrando aí com o Vinícius Abreu. Olha aí o Carioca, o Carioca, tem a torcida dele também, Tiago. Tem uma galera que torce pelo mineiro, mas tem uma galera torcida também. Toca, irmão. E ele na baquena, Jô. Ele ia arrepiar. Vinícius Abreu, que lhe faz a torcida pelo mineiro, passou e foi embora. E o Juninho vem, tira. Bora, 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 bora. Pode dizer que vai ser um pega-punido, garoto. E a galera vai acompanhando, mas uma passainha do mineiro. Cadê os mineiros que estão em Marataises? Olha o líder! Olha o Carioca! Piloto! Vem do Campeonato Brasileiro de Montagnes. Tô tendo uma belíssima prova. Dois erros cometidos pelo Juninho. O mineiro vem com uma prova de recuperação. Lembrando, na deputoria especial, temos 15 minutos. Serão 15 minutos e mais duas voltas. Nesse ritmo, galera. A galera não tira o mal. O mineiro tá crescendo na prova. O mineiro tá abrindo vantagens. E vocês estão aumentando com ele. O Carioca também tem sua torcida. Minha para o marco de neve 416. Ouviu a torcida? Tiago começa a colocar mais. Na 450. São duas 450. São mais importante do dia, categoria Força Livre Importado Especial, a categoria Força Livre Importado Especial, eu disse, o melhor sempre fica para o final, os mineiros da arquivancada vocês estão de parabéns, porque está liderando o Vinícius Abreu. Aperta mais a mão, aperta! É a única solução, os mineiros estão tudo terminando, tem que preparar para isso! Aperta mais a mão, os mineiros estão terminando! Agora vamos encaixar! Aperta mais a Daí a galera que vibrou, que torceu Eu vou dar um pulinho aí Pra falar com você Antes Nós tivemos, é claro Informações Do Everson do Esporte Raça Que o cara que faturasse a categoria MX Pro Foi interrompida Por motivos de força menor Vamos colocar assim Iria fazer o sorteio do boné Mas aqui, pra essa galera de Marataízes Eu quero saber Dá pra ouvir, mesmo Com toda a agitação da correria 450 Gritando aí no pé do ouvido Dá pra ouvir essa torcida, irmão? Parabéns, mais uma vitória Muito obrigado Graças a Deus consegui fazer uma boa corrida Venci Correndo de moto nova hoje, estreando Gostei bastante, consegui pôr um bom ritmo E com certeza o público motiva bastante a gente Quando a gente pula, a gente escuta E isso dá uma energia a mais pra gente Pra tentar vencer Meus amigos, uma salva de palmas pro mineiro Vinícius Abreu Sá do Alto Getibá Vinícius, eu vou segurar sua moto Você vai escolher uma ali pra sortear o boné No Esporte Raçã Nosso amigo Everson Quem quer ganhar o boné? Nas mãos aí do Vinícius Abreu A fera lá de Alto Getibá Vai levar pra quem? Olha lá Vai jogar pra galera Vai lá Nosso amigo Everson do site Esporte Raçã Meu brother, mais um boné aí Sorteado pra galera Toda arquibancada Curtindo muito Essa abertura da Copa Litoral Aqui em Manoães Na Lagoa Funda Aqui em Manoães